Eita, graças a Deus rapaz, eu vou a linha de hoje, do Rio de Janeiro foi com lava, olha que riqueza Eita, mas não tem aparelho não, com enxerga e desça os pés chegam e ficam assim, olha E não tem isso que é melhor que essa, não é nada, corpo maduro Ximarinha, como eu me acordei tarde, meu Deus, olha o sol Eita rapaz, agora não me liscou, foi nada, menino, já vi mulher piaba, mulher filé pedaíra Mas os caras estão lá na minha, minhoca fira Eita, tá com a gota aqui, daqui uma meia, eu não pego nada Eita gota, parece que ele me liscou, era outra ilha, viu Oi seu milho, tá por aí, né Eita, Rosalinda E aí, já pega as outras coisas? Não, vou começar a pegar agora, o que se tem nega Eita gota, vinha fazer o que é buraco Eu vim lavar meu rosto, não acordei agora Ah, pensei que era o rabo O rosto Ah, mãe, eu tenho dormindo até uma hora e desça Ué, acordei tarde hoje Ih, mas tem preguiçosa, não é sim Lavar meu rosto, tá aqui E tu só lava o rosto, eu não escova os dedos Eita, eu esqueci a escova Aqui tem uma que tu queres usar? Não, vou só lavar o rosto Muito obrigada Esse teu vestidinho da gota é uma camisola, né É, senhor, mas acabei de acordar agora, né Claro que é uma camisola Acho que eu vou até tirar o rosto daqui E acho que as traíbeiras vão subir sozinha agora, veci As maras, né Já deu uma pinicando Olha, cadê a candinheiro, hein Olha, a candinheiro saiu desde ontem pra fachiar a noite Eu não sei nem onde ele tá, não Ah, rapaz, bem a onça pegou, veci Tu sabe que a candinheiro só me deixou sozinha? É, bem a onça comelo Que todo castigo tá correndo a pouco Repita Repita, safado Você tava dizendo aí me chamando de corno, repita Não achei corno não, rapaz Tu tava com os uvidos cheios d'água, veci Eu tava dizendo a comadre Rosalinda Que tu tá ficando, é gordo Tchau Tchau Tchau